Aí, esse é meu samba de breque, bicho choro, bicho choro, pode acreditar. Fala galera, eu sou a Karina Carvalho e esse é o Rodrigo Oliveira do Clube Latino de São Paulo e a gente tá aqui pra fazer um convite pra você. É, vai ter um fiel pessoal, do dia 29 de abril, a 2 de maio, com vários lives, vai ser muito legal. Denis Graça tá na parada, é o Di, vai ter o nosso parceiro Paulo Mac também, vai rolar samba. Salsa, juque, samba, que zomba e muita festa. É isso aí, vamos celebrar lá com a gente, vem que vem. Fiel!